E o Hospital Municipal de Paracatu acaba de receber mais um reforço para o atendimento à população da cidade. Doadas pela Quimros, 15 novas camas hospitalares foram entregues à instituição no dia 28 de outubro. Os equipamentos foram adquiridos pela mineradora a partir de uma parceria com a Câmara Municipal. O superintendente de administração hospitalar da cidade, Vinícius Bilsch, afirmou que a doação irá possibilitar uma melhoria de qualidade de atendimento e do conforto dos pacientes dentro do hospital. Nos últimos anos, a Quimros também contribuiu com o enfrentamento da Covid-19 em Paracatu. Ao todo, as doações somam R$ 3,5 milhões para a cidade, no esforço conjunto com o restante do município para mitigar os impactos da pandemia. Desse valor, R$ 1,5 milhões foram direcionados para a viabilização do Centro de Especialidades Médicas, o SEM, a partir da transformação do antigo Hospital Santa Lúcia com área exclusiva para pacientes infectados.